Salve, salve, bora aqui pra segunda parte do Witchcraft Lembrando, se você assistiu já a primeira parte do Witchcraft e ainda não jogou a demo do Urban Quest Vai experimentar, vai na demo, o link tá aqui na descrição Você consegue experimentar, ver o arquétipo na prática, cara, pra ver como é que funciona Então fica aí a dica, se você ainda não jogou a demo, joga que você ainda ganha um prêmiozinho Caso você queira comprar uma land lá no Urban Quest, você vai ganhar um descontinho Então é isso, bora pro vídeo e comentar Eita, aqui tá com duas Deixa eu tirar o Wizarding, porque o da verde é só o Witchcraft Bora, bora Cara, eu vou começar pelo Curse Que é essa skill Ela causa um X de DSP, de dano mágico A cada 3 segundos, por 18 segundos Ganha um Aether toda vez que a criatura morrer devido a maldição É mais difícil morrer pela maldição Vamos ver o que que rola com a Raven Cards Eu não gosto muito desse Curse Ele vai ser muito útil caso você vá fazer um combo de Cursed Aí você vai usar o Witchcraft com Arqueiro ou com Wizard Aí vale a pena, aí você vai pegar essa passiva aqui de baixo Mas eu, pessoalmente, não sou muito fã dela Mas vale o combo, vale o combo, porque tem muita passiva aqui do Witchcraft Que comba pra DOT, que é esse dano de veneno Então acaba pensando que vale um pouco a pena Vale que é sempre um daninho a mais, ainda mais se você for usar a passiva que você se cura Cada vez que você toma o DOT ali Então vale muito a pena Aí vem a outra skill Que é o Arcane Pulse Cara, essa skill é muito interessante Ela bate igual praticamente a magia de fogo do Wizard Ou igual a de gelo Estava até confirmando São todas 70% por causa da distância Porém essa aqui tem um brilhozinho Que você vai tirando a defesa O DP Olha lá Defense Power Até 15% Que tem 3 acúmulos Durante 10 segundos Cara, é legal Quebrar a defesa é sempre interessante Quase toda build que você quebrar a defesa Se for uma build que você for ser ofensivo Compensa muito, vale muito a pena O único ruim que acaba sendo só 5 o target Não sei se vem uma urban card aí mudando talvez Isso, mas Ela é boa Eu gosto muito dessa skill Tô pensando em usar o Witchcraft só pra usar ela Só pra testar Ver essa quebra de defesa se vale a pena mesmo Na prática E pela prática se você tiver 100 DSP Vai quebrar 15% do DP do cara É algo relevante É algo relevante Algo que tem que se considerar Aí embaixo vem o Arcanic Torrent Cara, é 30% do seu Spell Power Em dano mágico a cada 2 segundos Por 1.5 segundos Duração aumentada Em 0.2 Por Aether consumido Se você gastar 5K Aether Praticamente você vai ter 5 a mais Stack aí de 30% E aumenta 5% do Spell Power Por cada stack que tem do Pulse Stack Que é a primeira magia que causa na verdade Cara, é bacana É bacana, é bacana Isso aqui eu já vi gente estourando Tipo O amiguinho Por conta dessa skill Porque se você for fazer a conta aí Na prática Você vai dar Se você tiver full estacada aí De Aether Coisa assim Você vai arrancar uns 500% aí Do seu Spell Power Cara, isso é muita coisa É muito dano Pode parecer bobeirinha Mas isso aqui faz um estrago E é 15 segundos de CD O único ruim é que você vai ficar ali 3 segundos parado Então é 3 segundos parado Que você pode estar apanhando Você pode estar tomando Então você tem que tomar cuidado com ela Mas vale muito a pena Aí tem o Lich Que é praticamente o Sangsuga ali Ele joga o seu Essa aranha no alvo E fica dando dot de 12% do SP E você fica se curando Pô É muito boa É muito boa Lembrando que ela não comba com essa passiva aqui de baixo Que aumenta tipo 10% da cura Pelo menos não está combando Pode ser que eles arrumem isso E pela lógica Tipo, ah, isso aqui está curando 10 Deveria recuperar tipo Mais 10% Deveria recuperar 11 Mas não recupera Aí, mas se você aumenta aqui Que é os 20% Funciona Mas é boa, cara É boa Quase toda build vai usar aqui Mesmo se você não for usar full dot Você acaba passando por ela E você pode fazer o Wittcraft sem dot Você pode fazer o Wittcraft É o que eu estava conversando com o pessoal Você pode fazer o Wittcraft de suporte E aí você vai passar aqui pela lateral Que é um de controle É muito, o Wittcraft é muito versátil Ele é um suporte mais ofensivo Então tipo, ele vai ter dano Ele vai ter controle muito forte Então se você está pensando em fazer um Cara, vale muito a pena Pode ir na fé E lembrando, cara Se ainda não for inscrito no canal Dessa moralzinha Se inscreve no canal Estamos quase alcançando a metinha aí Que nós colocamos até o beta E bora E o like, hein Deixa o like Qualquer dúvida, cara Deixa aqui no comentário Que normalmente eu respondo Estou respondendo todos os comentários Que vocês fazem Aqui tem o Sifon Que rouba um total de 200% Do spell power De mana a cada segundo Por 10 segundos Além de causar 200% de spell power De dano de skill Por 10 segundos Reduz a canalização em 1 segundo Para cada Hector consumida Ainda com o dano máximo De roubo completa de mana Se o alvo for uma criatura Simplesmente formar essa quantidade Total de mana Cara, isso é legal, mano Porque sem parar para pensar Que a cada 15 segundos Você vai castar a linha Você vai conseguir O tempo total Por 10 segundos Aí cada um Então você casta 5 segundos Se você tiver com a Hector full Você fica 5 segundos castando Cara, é 5 segundos Mas é 200% do spell power Eu, meu jeito de jogar Eu não gosto de ficar parando Para castar as coisas Para mim, tipo O casting aqui Que é tipo 2.5 3 já me incomoda 5 segundos castando ali É mais que o meteoro E o meteoro Vai causar 500% do spell power Mas aqui suga mana Então para roubar mana Para controle Vale a pena Eu quero ver a Raven Cards Lembrando, cara A terceira parte do vídeo Que eu vou fazer das classes Vai ser falando sobre a Raven Card Então, aí eu vou falar Que pode ser que essa skill Fique simplesmente sensacional Pode ser que ele ignore O roubo de mana E comece a causar 500% do spell power Imagina Ia ficar sinistro demais Aí aqui nós vem O Eternal Worms Cara, é uma outra skill Muito boa Para quando você tem Bastante dano ali De dote Cara, se você tiver De arqueiro com eathard Você vai ter tipo Uns 3, 4 dote no cara Mano, isso aqui cura muito bem Mano Porque tipo 100% do dano restante Se você fosse bater Tipo, 1000 Você vai curar Tipo, 1000 É difícil você chegar A 1000 de dó Em dote Porém, se você acumular Uns 3, 4 Eu vi gente curando Muito bem nisso Antigamente era 150% Agora Tempo causando 50% do dano restante E também Antigamente curava 150% Do 50% Do dano Era alto Mano, eu vi a pessoa Curando 1000 1200 Com isso aqui Num nível não tão alto Mas ainda está muito bom Porque você pode usar ela Simplesmente para prender Cara Tem certas builds Que você usa ela aí E você vai deixar o cara Paralisado por 1.5 segundos É o tempo que você precisa Tem muita gente que usa ela Para prender Só para usar Para prender mesmo Nem tanto para recuperar a vida Porque compensaria mais Você deixar Tipo, o Lich Procano Se o Lich for só a única fonte De recuperação de vida Compensa você deixar O Lich Procano Para você vir aqui E usar depois Quando não tiver com Lich Aí Já começa a brilhar Também ele muito Que é o Dispel Remove 2 feitiços aleatórios Do alvo Cara, eu quero ver O que vem em De Raven Cards Porque isso já é forte Para quem sabe Buffs aqui Tipo, esses buffzinhos Eles vêm muito forte Tipo, você vai conseguir Tirar a defesa Do tanque Você vai conseguir Tirar a cura Que fica Procano Por segundo Remover Feitiço aleatório É muito bom E não tem limite Você pode ficar usando A cada 30 segundos No mesmo alvo Então você garante Que o cara não se buffe Não se buffe Nossa, eu português Mas Cara, é muito animal Eu quero ver O que eles vão fazer Com isso Eu acho que deve vir Uma Urban Card Que você rouba Esses dois feitiços Tá ligado? Você remove E pega pra você O feitiço Se vier essa Urban Card Meu amigo Essa skill vai estar Forte demais Da conta, cara Muito forte Muito Põe muito nisso Mas ainda não vem Então vai ficar Pro terceiro vídeo Já se inscreve no canal Pra você não perder nada Aí tem o Magic Rapture 15% Você retardo alvo em 15% E te dá 15% A mais de velocidade Resumindo Você rouba A velocidade do cara Pra você Isso é velocidade de movimento Aqui fala Velocidade de movimento E aumenta 5% Por aéter consumido Então você quer dizer Mais 25% Que vai dar 30, 40% Cara 40% Você dá um slow No cara de 40% E você fica 40% mais rápido Nem preciso falar O quanto Ela é forte, cara Ela simplesmente é sensacional Uma das melhores skills Também Usa em quase todas As builds Você pode usar Você vai usar Ela na build De controle Você vai usar Witchcraft Só pra controle Como também Você vai usar Pra build Que Você vai usar Dot Você pode usar Ela que ainda Casa muito bem Essa terceira Essas duas skills Aqui do lado Até as três Essa linha É muito forte Igual a linha De baixo Também Mas a linha De baixo É muito forte E começa Pelos clones Mirror e Mage Cada tipo Você consegue Se você gastar Dois aéter Se você gastar Três aéter Você cria Dois clones Se você gastar Cinquenta de aéter Você gera Três clones Cara E bate Cada clone Vai bater Trinta por cento Fique claro Que essas cópias Não se movem Que tá ali E são limitados Pela distância Então tipo Se o cara fugir Da distância Dessa skill Ele não vai conseguir Mais bater Porém cara É muito forte Isso Você vê Com o Banda Aqui com o Arcanetor Alto dano Tipo Você consegue bater Muito dano Em pouco tempo É simplesmente Sinistro Demais Eu espero Que talvez Vem uma Irving Card Que os bichos Se mexam Os clones Comecem a se mexer Se tiver Isso Essa skill Vai ficar Monstruosa Demais Talvez Eles poderiam Colocar Uma Irving Card Que Isso é achismo Já estou avisando Poderia ter Um Irving Card Que anda Que libera Os clones Andar E a outra Poderia ser Skill em área Porque isso Não fala Mas ela só Funciona com Skill single target Então poderia Liberar Skill em área Os clones Bater Também Se rolasse Isso ia ser Muito massa Mas eu não sei Ainda Não saiu Nada sobre A Irving Card De Wittcraft Mas fica aí de olho Que a terceira parte Do vídeo Eu vou explicar Exatamente Como funciona A Irving Card De Wittcraft Aqui cara Essa corrente Cara Eu acho que é Corrente da dor Né Penhador Cara Você usa Você tem um Codal de 1.5 segundos E durante 5 segundos Todo hit que você tomar Quem você amaldiçoou Vai tomar esse hit Também 50% do seu hit Resumindo Se em 5 segundos Você fosse tomar 1000 de hit 1000 de dano Você vai tomar Só 500 Irmão Isso é forte Cara Isso é forte Não só isso Você vai só tomar 500 E o seu amiguinho Que você amaldiçoou Vai tomar 500 Cara Então isso Para um X1 É um reflete Reflete De 50% Simplesmente Cara Perfeito Tem uma Irving Card Dela já Que melhora o lit E o sifon Se não me engano Vamos ver a outra Vamos ver a outra Como é que rola Não sei se essa Irving Card Ainda está valendo É bem antiga Mas eu acho que deve Acabar valendo Aí temos o Transformador de Sapin Cara Se você viu no primeiro vídeo Eu transformei Se você não viu No primeiro vídeo ainda Mano Link na descrição Ou link na descrição Ah não sei Card aí em cima Falando sobre ela Cara É simplesmente sensacional Eu fazendo o demo Virar sapo Você aumenta a duração Ali Por Rioter consumido Você vai fazer ali Uns 5 segundos Mais ou menos É 2 padrão É Você vai fazer uns 5 segundos Ali mais ou menos 5 5 e pouquinho Cara É muito boa É simplesmente sensacional O cara não pode segurar O cara não pode fazer nada Não corre Só aceita Só aceita A não ser que alguém limpe ele Só vai aceitar E aqui vem O Toque da Morte Ela já é um pouco mais delicada Porque eu lembro Que eu usei Ela dá muito dano É 200% Do Spell Power Mas consome o Cursed Que é esse Skillzinho aqui E se o alvo morrer Por conta disso O Cursed vai estender Para os inimigos ao lado Aumenta o dano Em 20% A cada Spell Então isso quer dizer Que é mais 100% 300% É igual ao Power Blast Mesma quantidade Com Codal maior Porém Espalhando o dano ali Cara Eu espero um buffzinho Nessa skill Vamos ver aí Que se sai Acho ela Meio ainda fraquinha Poderia Acho Acredito que deveria ser Mais forte Talvez se consumisse Todos os Cursed Que tem Para isso ficar Uma skill em área Seria interessante Se vier uma Raven Card Seria interessante Todo mundo que tiver com Cursed Toma essa skill Pô Aí ia ficar muito top Essa skill Mas vamos ver Vamos ver Ainda não sei O Raven Card Deve sair em breve O vídeo já está ficando Bem longo Vamos dar uma acelerada Aqui Exploração Cara Essa skill Por enquanto Eu acho que ela está bem fraca Ela vai diminuindo A defesa Que é o DP Do alvo Cara É 0,25 Acumulando até 20 Isso aí vai dar 5% Cara 5% do DP Eu acho bem fraco O do arqueiro Tira 20% do DP Enquanto aqui Tira 5 15% de diferença E faz muito mais sentido Para o Itcraft Que é um bruxo Uma classe Que amaldeçoa Está mais fraca Que o arqueiro Nessa questão Então Acho por enquanto Ela é meio fraca Mas eu acho que Deve rolar Vai rolar a atualização Dela Aí tem essa skill Que é muito boa Aumenta a força do dot Em 20% Mano Ela é core Para qualquer build Que você for usar dot Se for usar Wizard de fogo Guarqueiro Usando veneno Compensa muito Usando shadow Agora Shadow Tem um veneno Muito forte Então Muito forte 20% É muita coisa Se o dot Fosse bater Em 5 segundos Bater 100 Vai bater 120 Já é uma puta diferença Aqui tem o diminuir Codal global Cara Codal global Se você não sabe Ele é tipo O tempo Entre uma skill E outra Tem um codal Que normalmente É 1 segundo 1.5 Se você não tiver dex Isso diminui 10% Cara Ela é muito útil Muito útil Se você quiser combo De skill rápida Tipo Se você quer Fazer uma metralhadora De skill Você vai precisar Ter essa passiva Que vai fazer Uma puta diferença E aqui tem Um dos cores Para ele no pvp Cara Aqui Você tem 10% De chance De remover A cura Do alvo Cara Isso é muito bom Mano 20% Se o cara Força receber Uma cura De mil Vai receber Uma cura Só de 800 Isso aqui Combando Com outras Corta cura É muito bom Isso é passivo Cara Então pode ficar Rolando aí Muito Se você tiver Com uma build De dot Então Está procando 5 ou 6 dot A chance De isso aqui Procar É muito grande Então para pvp Muito válido Muito top Aí tem esse Que cara Aumenta a força Do tic Quando está Com 50% Ou menos É 15% Mas se você For parar Para pensar Tipo aqui Dá 20 Aqui dá Tipo 15 Acho Deveria Dar 20 Também Aí se tornaria Bem interessante Tipo Para finalizar Ali no dot Mas É válido É válido É válido Para build De dot Se você For usar Tipo essas Três passivas Junto com Essa aqui E toda Sua skill De dot Você se cura 10% Isso é muito Forte Isso é muito Forte Para quase Todas Cara Se você For usar dot Você precisa Usar ela Porque é um jeito De você ficar Se regenerando O que faz O witchcraft Se tornar Meio que um Suporte Ali Tipo Para Suporte não Um susten Um susten Pequeno Mas que você Consiga se manter Sem ter que parar Então acaba valendo Muito a pena Ainda mais Se você for usar Esse combo Se você for usar O combo de dot Você tem que usar A mãozinha Esse olhinho E o bloodman Simplesmente Sensacional O vídeo já ficou Bem longo Aqui Tamo com quase 20 minutos Aí eu vou editar Mas até a próxima E se Cara Lembra Se ainda não se inscreveu No canal Dá essa moral Ajuda muito Caso você ainda Não tenha Conta no Irvingdal Link na descrição Quer jogar Irvingquest Link na descrição E vamos ficando Por aqui Até a próxima